eu tô lá bem a mãe já me matei só falta a bárbara aqui a bárbara disse que não quer jogar contigo não que ela vai dar uma vida aqui a mais credo cebola vocês já jogaram junto já era para jogar hoje mas ela me abandonou que isso a fada daí quando o net chama ela vai farpa farpa vai lá e manda uma estrelinha para lá faz a boa para nós aí bárbara ch e marihuana aí ó que é gado aí vai lá mandar um trem para mim lá vai uma presença ilustre com vocês tá aqui veio ele foi marihuana tá sem você não gosta de mim pegar uma aqui embaixo não 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 tá impossível jogar eu tô voltando muito assim gente eu acho assim ó eu pra jogar legal com o neto eu acho que eu vou encerrar live vocês não vão ficar triste comigo né porque de verdade meu pc tava demais quando eu faço live e jogo e eu queria muito prestar atenção na e calma ó agora veio pombo arrasou arrasou obrigada viu chá esse é nosso maior gado velho o marihuana abre sua live rapidão aí que o richard vai dar para o resto das estrelas dele para você abrir ros isso que vai me roubar Você abriu já ou você não abriu ainda? Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Tomou mano feita, esse aqui já tinha que ser abrindo, tô abrindo. Calma. Ota! Uma porra. Consegue passar? Acho que você vem, hein? Deu outro na esquerda, calma. Derrubei outro na esquerda. Tô cada um, relaxa. Peguei os três. Deu aquele jeito. Aquele jeito, moleque! Peguei a micro-ouzinha ali de perto, saí embora roxar de micro-ouz, né? Tá todo mundo ralfado, filho. Você consegue passar? Derrubei outro na esquerda, calma. Derrubei outro na esquerda. Obrigada, pombo. Obrigada. Verdade. Eu juro pra vocês que eu tô me esforçando demais, mas tipo, pra jogar PUBG e streamar é muito difícil com o meu PC. E eu juro que eu tô guardando pra conseguir aí montar um PCzinho bom. Tá tudo muito caro, mas a galera tem ajudado bastante aí. Obrigada de verdade. God, mano. Richarson God aí, galera. Não só dentro de campo, né, velho? Deixa eu ver o cara chegando até a esquerda. Obrigado aí, Richarson, mano. É um prazer ter você em parte da nossa comunidade. Isso é zico, irmão. Todo mundo aí, velho. Me orgulho aí de quando a gente pode ajudar aí, você sempre faz a boa aí, velho. Então, obrigado de coração, velho. Oi, essa é minha mãe. Sabe quem é esse Richarson Andrade? Sabe quem é? É o pombo, ele joga lá no Everton, no time da Europa. E ele é da seleção brasileira, ele me dou 10 mil estrelas. Aí o pessoal tá falando aqui, ó. Mil e duzentas estrelas. Aí o pessoal tá me fazendo chorar porque eu vou conseguir. Aqui, ó. Aqui, ó. O que a gente consegue fazer hoje é muito melhor do que apenas uma gameplay, tá ligado? Vai muito além disso, mano. Depois que eu comecei a crescer como streamer, eu vi que eu podia mudar a vida de muita gente, mano. Eu comecei a reparar que a vida, mano, não é só jogar bem ou só fazer uma gameplay decente ou isso ou aquilo, tá ligado? Mas o poder que a gente tem hoje de juntar a galera pra fazer o bem. Seja arrecadando lá pra Manaus, Covid, faz a galera streamer, tudo é muito mais importante, tá ligado? É o Dark, é o Dark, é o Dark, ó. É o Dark. Dark idiota. Cara, o Dark tá me zoando, velho. Esse filho da mãe. Mano, eu tô morrendo aberto aqui. Eu vou matar o Dark, velho. Música Que cara lá no campo áudio. Peguei Vejo Não... Na arremarcação do tiro, tá vendo? Tomou uma, duas. Do lado do container, lá ou... Acabei de ver. Atrás do muro aqui, atrás do muro Peguei, peguei E é que a gente vai continuar fazendo, tá ligado? Eita, desgrama Tomou lá, caiu já Nossa, salvou a Inet Eita, tô indo Tomou três e não caiu, velho Cuidado Eu acho que tem que ir nessa smoke ainda Eu também acho Avança pela direita, avança pela direita, vai que eu te dou o cu, vai Se ele der a cara eu pego, vai pela direita, vai Derrubei Encosta, encosta, cuidado Dá pra salvar? Desce, desce, desce Desce, porque tinha cara à costa, pô Para, só isso, cara, mano Vou ficar pro birico Dois na frente, dois na frente Tomou uma no peito Boa, boa, boa Vou avançar agora Fiz uns smoke pra lá pra chamar atenção, pra ele achar que a gente vai por lá Acho que eles foram pra casa, né Foram, 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 foram mesmo Tá lá, correndo os três lá, ó Tomou uma na Kombi Também na Kombi Deu na esquerda ali na casa Um ano aberto, um ano aberto lá no 3, 4, 5 Oi, oi, oi Um ano de um gaúcho, filho da mãe Caralho, o cara é bom de dibe, véi Vamos aproveitar, vamos aproveitar pra passar também A gente mata esses caras aqui e vai pra aí então Onde está o que passou, véi? Ele foi embora, ele foi embora, meteu o pé Ah não, já achei Tomou uma, derrubei Porra Arrubou o me aquilo, meu irmão Ele tem que jogar do outro lado? Aham Peguei um lá Ó o body me aquilo, véi Derrubei um aqui Boa Acabei outro Ele lá tomou, boa Vou avançar um pouco mais Ah, o cara avançou no morro, no 25, véi Acabei outro Boa Se tu correr dá pra me levantar, Neto Foi isso que se derrubou? Foi, foi Não vai dar tempo não Vai dar Nossa Tô muito quente DMR nessa, hein Eu queria saber jogar de DMR, meu Deus do céu Ah, eu também só cago DMR, eu não Toma Chama na risada Anda pra nós, mano Tá aqui embaixo de 12 Puxando ele, Bárbara Vai, Bárbara Só mais você Vai, ele errou o tiro, Bárbara Mata ele, Bárbara Mata ele, Bárbara Parecia ontem, véi Errando o tiro de 12 no cara, véi Mamã, faz a seguinte Marca aí que eu vou atravessar, véi Ah, Biel, nem fudendo Tu acabou de usar meu kit, caiu de novo Ah, Biel, não mora Ah, Biel Derrubou Biel, eu acho Ah, eu caí na granada Vem cá, vem cá que o Biel tá caindo a dor, mano Cala, 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 cala Não, não Aqui, aqui, aqui Ah, não, a viela, a viela, a viela Sente em mim, 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 Bárbara Sente em mim, Bárbara, vai, vai, vai Senta, Bárbara, senta, Bárbara Vai, da cor, vai, da cor Ah, mano, eu enchei nele aqui Pra que, Biel? Fiz uma granada aí, véi Bateu em dois F-train, perdeu a passagem, né? Ai, 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 ai Não brinquem com fogo, rapaziada Ainda bem que eu não tô de M24 Eu sei quem foi que atirou Eu acho que foi o Biel, porque o Biel é folgado, a Bárbara não é folgado Eu sou folgado, né? Eu sou folgado, né? Eu sou folgado, né? Eu sou folgado, né? Vai, vai Vai, vai, vai Vamos x o justo, calma, calma, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vai não, vai não, vai não Tá maluco, vai que o resto? Ahhhh Feidão, feidão, feidão Vamos, vamos fazer o x o justo, vamos tirar o capicolete Vem, vem no soco aqui comigo, vem Vai, vai, vai Aqui, ó, aqui, já viu a cena da galinha? Vem aqui, ó Aqui, ó, essa Vem o final, vem o final Vai dar cagada, tá vendo? Vem, 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 Biel, vem, vem, vem Vem, 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 vem Galinha da puta Vai lá, galinha puta, vai Vai lá, galinha puta Vai lá, galinha puta Obrigada, Neto Obrigada por tudo, tá? De verdade, coração Desculpa as brincadeiras aí Arrecadou quantas? Quantas estrelas aí? Deixa eu ver aqui 33 mil Gode, gode Tá boa, tá boa Tchau